Porque o Vitoriosa Esporte acompanhou uma partida pela categoria intermediária. Em campo, aconteceu cada lance. Olha só! Em uma sobra de bola na entrada da área, Pepe chuta forte para abrir o placar. Bola na área da ponto certo celular. Fábio tenta tirar, a bola sobe. Para tudo! Imagine o que vai acontecer a partir de agora. Carlos Vilela e Vander Tomaz. Vocês imaginam algo? Olha o lance! Inacreditável! O goleiro Charles tenta pegar na bola. Ela escapa e vai parar dentro do gol. Esse é o famoso mão de alface. Segue o jogo. Adriano Bananinha recebe a bola dentro da área. Gira e faz 3 a 0 para banco BMG Cisagat. Vitinho dá ponto certo celular. Drink fast em uma bola alçada na área. De primeira faz um bonito gol no canto direito e diminui. 3 a 1. Maicon dá ponto certo celular. Drink fast deixa o dele cravado no fundo do gol. Bonito lance. 3 a 2. Em uma cobrança de falta, Fernando Cury do banco BMG Cisagat desvia a bola. E manda ela para dentro do gol. 4 a 2. De novo e para fechar o jogo, Vitinho amplia para ponto certo celular drink fast. Placar final 4 a 3. Mas a vitória ficou para banco BMG Cisagat. No primeiro tempo a gente saiu na frente, tranquilizou um pouquinho e a gente tomou um gol no fim. E o time deles complicou a partida e graças a Deus a gente conseguiu ali um comprometimento no final para garantir a vitória. Que é a nossa segunda vitória. Com isso o time fica um pouco mais tranquilo na competição. A gente começou meio desentrosado, mas a gente conseguiu acertar aos mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo. Conseguiu fazer um gol e chegar aos dois gols no segundo tempo para ver se reagir. Mas não deu certo, mas vamos ver na próxima, né? É lance polêmico.